Caros amigos e colegas deputados, funcionários dessa casa, imprensa e todas as pessoas do meu Maranhão que possam estar me ouvindo, eu cumprimento em nome da minha presidente Iracema Vale, que hoje está muito feliz, porque realmente foi uma vitoriosa nessas eleições e de já, minha presidente, parabéns para você. Eu estou aqui hoje é para falar da minha alegria, da minha felicidade de ter tido um pleito eleitoral tão tranquilo no último domingo deste mês. De ter elegido, ajudado a eleger, alguns amigos muito queridos. A Fabiana Mendes, que foi reeleita prefeita em presidente Vargas, que é uma grande mulher, uma grande política. A Nilce Lene do Liorne, em Alto Alegre do Pindaré, também prefeita do Maranhão, também prefeita reeleita, também mulher decidida, competente, que eu tenho certeza que fará um grande governo. O Vaval Gomes, de Olho d'Água das Cunhãs, o Vaval é uma pessoa que é muito, que cuida muito da sua vida pessoal, que na sua vida pessoal é um grande gestor. E eu tenho certeza que ele mostrará essa mesma competência à frente da Prefeitura de Olho d'Água das Cunhãs. Em Alto Alegre do Pindaré, se elegeu o Didi do Pepe, o Didi que eu tenho convicção plena que vai continuar o grande trabalho do Fufuca Dantas. No Tasso Fragoso, foi eleito o Kelson, um menino novo na política, mais grande nas suas potencialidades e na sua capacidade. Tenho certeza também que o Kelson fará um grande governo. O Germano Coelho, meu cunhado, casado com a Glaucia Martins, que é minha irmã do meio, foi eleito no Loreto pela quarta vez. O Germano é tetra, gente. E eu tenho certeza que ele continuará o seu trabalho em prol da população daquele município. A Luísa Coutinho, outra grande mulher, que foi eleita em Feira Nova e cujo companheiro de chapa é um grande, grande amigo meu que eu tenho na região sul do Maranhão e na cidade de Feira Nova, que é o Ialas. E São Félix de Balsas. O que falar da vitória de São Félix de Balsas? São Félix é onde nasceram meus pais, é a cidade dos meus pais, uma cidade pequenininha, mas que, para mim, tem um grande valor sentimental. E, por isso, eu fiquei muito feliz com a eleição do Eider Nunes, um parente que eu tenho, um amigo querido, e que eu tenho certeza também que fará um grande governo. Mas, meus amigos, deputado Rodrigo Lago, eu gostaria de falar especialmente da minha cidade de Balsas, do meu Balsas querido. Em Balsas, foi uma disputa acirrada entre a máquina da prefeitura e a vontade do povo. Prevaleceu a vontade do povo. Foi eleito o Alanda Marisol, um homem humilde, um homem humano, que veio do povo e que sempre fez política voltada para o povo. E eu tenho a convicção plena de que o Alanda Marisol fará um grande governo. E é por acreditar no seu potencial, na sua capacidade, que eu... Só mais um minutinho, presidente. Eu e a minha família Martins apoiamos o Alanda Marisol. Apoiamos porque acreditamos nele. E temos uma esperança grande de que ele... Parabéns, deputado Neto Evangelista. Temos uma esperança grande que ele, com certeza, vai conduzir os destinos daquela cidade com maestria. Mas, meus amigos, porque eu quero contar para vocês da minha família. A minha família Martins é uma família honrada, uma família de gente trabalhadora, uma família que sempre esteve para ajudar o povo. E, meus amigos, gostaria de dizer para vocês, minha presidente e todos os outros colegas deputados, nós sofremos ataques. Ataques duros, ataques ofensivos, ataques caluniosos. Mas, nós estamos aqui de pé. Deus nos honrou com a nossa vitória, com a vitória do Alain. Deus nos honrou com a eleição do Paulo Júnior, o vereador mais votado da cidade de Balsas, que é um primo, que é um irmão que eu tenho e que é, principalmente, um grande político. Além disso, nós tivemos outras importantes vitórias na região, como em São Félix, com o Eider Nunes, em Loreto, com o Germano Coelho, o vice-prefeito de Benedito Leite, que também é o Martins, o Padinha, e o vice-prefeito de São Raimundo da Mangabeiras, um homem íntegro, sério e amigo dos seus amigos, o doutor Adilton. Então, meus amigos, por todas essas vitórias, eu quero dizer para vocês que eu estou com o meu coração cheio de gratidão, mas, principalmente, que eu estou com o meu coração muito em paz, porque todo aquele sentimento de revolta e de chateação com os ataques que minha família sofreu, o doce amargo, o gosto amargo desses ataques deram lugar ao doce sabor da vitória. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e vamos em frente.